Olá, meus amores! Hoje o bate-papo vai ser mais uma consulta particular. Uma consulta particular pra vocês que estão mandando recadinhos aqui pra gente, deixando sempre um like e conversando comigo pelas redes sociais. Começa agora, lisa, leve e solta. Ao meu lado, doutora Anaí! Oi! Nossa, que prazer estar aqui! Prazer é todo meu, meu Deus! É muito chique conversar com a senhora, doutora, porque... Posso chamar a senhora ou você? Não, você, você! Roubei a doutora Anaí de lá da Cristina, ela liberou só por hoje, né? Não, eu sou liberada. Eu sou liberada. Não tem problema, não. Doutora, antes de tudo, antes de a gente entrar no tema mesmo, que hoje o nosso tema, gente, é o abuso e violência contra a mulher, a gente vai falar um pouquinho sobre você, porque você é muito talentosa. Você consegue conversar com as pessoas de uma forma que a gente em casa se sente numa consulta mesmo, num bate-papo com uma amiga, né? Como foi que você chegou no caso de família? No caso de família, tinha um terapeuta diferente por programa. Era uma loucura. Eu lembro. Lembra? Lembro, lembro. Então aí eu fui chamada, resisti, porque eu tinha vergonha. Eu falava, ai, sei lá, né? Nunca fui pra TV. Aí um dia eu encarei e eu tenho um jeito muito simples de falar. Sim. Então o pessoal começou a entender de uma maneira tranquila e eu sou incisível, vou no ponto, porque o caso de família é um treinamento, né? Porque você tem pouco tempo pra falar e é algo que dê um leite ali, né? Sim, sim. Que atinja a pessoa, pra chegar no ponto. É muito dinâmico, né? Isso. E aí foi acontecendo, eles me fizeram a proposta pra ficar fixa e eu tô lá há 15 anos. 15 anos no caso, a gente já passou por várias fases, inclusive desde o tempo da Regina, né? Da Regina Volpato, maravilhosa também. Que tinha uma outra roupagem também, né? Era um outro formato o programa, né? É, era mais calmo. É, mas eu adoro. A Cristina tem muita dinâmica, é muito engraçada. A Cristina, ela tinha que ser humorista, né? Ela é muito brava. Porque ela é ótima, ela é muito engraçada demais e brava, né? Ela é sensacional, brava. Mas e falando em brava, chegaram alguns momentos e alguns temas de lá do caso de família que você também foi bem brava, hein? Tem que ser, porque é muita falta de noção, Liza, sabe? Chega num ponto que você não tem mais o que fazer. Você tem que dar um chacoalhão, né? E eu fico muito brava com quem permite algumas coisas, sabe? Essa coisa da permissão, né? Deixar que o outro domine você também. Porque só te fazem o que você permite. E não tô falando de violência doméstica, porque realmente aí o buraco é mais embaixo. Mas assim, num geral, num relacionamento, traições, aquela coisa, o cara enrolando e a mulher fingindo que não vê. A gente vê muito isso. Agora, alguns casos ali, as pessoas têm muitas dúvidas, né? São reais ou são casos montados? Não, não existe uma montagem com o programa. É verdade. Agora, eu atendo gente lá, as pessoas vêm chorando, vêm falar comigo. Quando eu fico muito, muito, sabe? Incomodada ou entristecida com aquilo, eu chamo pro consultório. Então, eu sei que aquilo é verdade, né? Mas também já vi coisas que eles brigaram lá, depois quando saem, estão rindo, brincando. Eu dou bronca. Eu falo, vocês não têm vergonha na cara? Você fala? Falo. Você fala, minha Cristina também fala. Gente, tô no cafezinho. Inclusive, muitas vezes eles são chamados pra um tema e a coisa vira. E vira outro tema. Nossa. É tudo muito dinâmico e as coisas acontecem lá na hora e a gente tem que ir se virando. Eu imagino. Mas é maravilhoso. Eu imagino. Eu amo o caso de família. Amo. Não, é uma delícia porque as pessoas também começaram a te acompanhar, né? Sim. E te procurar também. Profissionalmente, você cresceu muito. Sim, e demorei muito, né? Porque eu me dedicava só àquilo. Eu sou funcionária pública também. Eu tenho meu consultório. Eu tinha pai e mãe com Alzheimer. Meu pai faleceu. Então, eu tinha muita coisa, sabe? Nunca me dediquei às mídias sociais. Aí, agora, eu comecei com canal, com Instagram e tá, nossa. Entendi. Tô com quase 300 mil inscritos. Tá muito bom. Nossa, que delícia. E na questão, por exemplo, de você instalar todos os dias, atrapalhou a tua vida pessoal? Não. Não? Não, não. A gente acaba fazendo. Tem que ter a colaboração de todo mundo. Minha filha me ajuda, meu marido me ajuda. Fica com a minha mãe em muitas situações, porque minha mãe... Você grava todo dia, né? É. Não, grava quinta e sexta. Mas eu tenho consultório e eu trabalho, eu sou funcionária pública. Então, eu saio de manhã e volto à noite. Como é que dá conta, gente? É uma loucura. Alguns vídeos do canal pra gravar também é uma loucura. Então, realmente, a minha vida é bem agitada, Elisa. Eu imagino. Qual o caso que mais te chocou? Ai, tantos, meu Deus. São tantos. É difícil perguntar. É 15 anos, gente. O que mais tem são casos, né? O que mais passaram foram casos aterrorizantes, né? Sim. Teve uma mãe que foi... Foi mês passado. Ela falou com tanta frieza que ela não amava a filha. Sabe, eu não amo a minha filha, eu não gosto de você. É uma coisa tão chocante de você ouvir, sabe? Não tem o que falar. Você viu a filha, teve depressão, saiu do quadro depressivo. Traições. Tem muita traição em que a mulher não cai a ficha, ela continua, ela fica. Que o marido humilha e ela se humilha mais ainda. São casos que me chocam muito. Depressão. Depressão é o que mais aparece, inclusive em consultório, né? Parece que o mundo tá com depressão, pânico. Eu acho que é realmente a vida muito louca que a gente tá vivendo, né? A doutora já teve depressão? Já passou? Já tive. Já teve? Já. Já tive um episódio, foi muito rápido, mas eu gostei muito de ter. Porque você entende de outra maneira. Quando chega essa queixa, eu senti na pele, você não consegue. Eu só tinha vontade de chorar e ficar deitada, sabe? Eu fiquei bem, me curei. Você tratou? Sim, me tratei. Medicamentos, terapia também? Terapia eu faço a vida toda, né? Inclusive, as amigas psicólogas, então é uma troca. A gente não precisa mais nem fazer a terapia, porque é o tempo todo, né? Meu Deus, gente, a primeira pessoa na vida que eu escuto falar, eu gostei de ter depressão. É, no sentido de eu consigo entender muito melhor a queixa. Do outro, né? Do outro. Porque quando você não viveu, é muito complicado. Eu já tive um episódio também de ansiedade, de pânico, onde eu me despedi da minha filha, eu falei, gente, eu não volto. Eu vou morrer, eu tô infartando, né? Então, eu também consigo entender a queixa das pessoas. É sensacional, lógico, não ter. Mas quando eu fui pro hospital, quando eu cheguei lá e ele mediu pressão, mediram a pressão, viram que eu não tinha nada. Ela falou, ó, você tá ótima, você não tem nada. Que aí eu falei, bom, então é emocional. Se é emocional, dá pra gente tratar de uma outra maneira. Vou entender o que que tá acontecendo na minha vida, que tá me levando a isso, né? Então, eu... Aí eu tranquilizei. Seu pai faleceu há quanto tempo? Em 2015. E ainda é difícil também, né? Maravilhoso, lindo. Meu pai era a paixão da minha vida. E é difícil ainda lidar com essa questão da perda? Eu já lido bem. Já lido bem, mesmo porque ficou minha mãe, que é bem difícil. Minha mãe é uma coisa na minha vida, mas foi um aprendizado também. Mas por que ela é difícil? O meu pai era aquele homem divino, maravilhoso, que eu era a filha mais linda do mundo, o xodó da vida dele. A minha mãe já era mais... Por exemplo, no meu primeiro disquite, ela ficou indignada, ela não admitia. Meu pai já virou pra mim e falou, filha, é isso aí, sabe? Eu sempre tive uma relação muito mais... Então você puxou o seu pai. Com certeza. Forma de sempre estar à frente do seu tempo também, né? Que maravilha. Eu tenho 60 anos, mas eu sou bem moderna. Ai, tá ótima. 60 anos, tá ótima, doutora. Gente, o nosso tema de hoje, que é violência contra a mulher, abuso contra a mulher, essa questão da violência doméstica, enfim. Por que a gente tá trazendo esse tema? Eu recebi muitos recados no YouTube, depois de uma entrevista que eu fiz com Andréa Nóbrega. Ela contando, doutora, e chorando, falando da relação dela com o ex-marido, Carlos Alberto de Nóbrega, a questão da separação, o quanto foi difícil, o quanto ela chorou bastante. Então, quem não viu essa entrevista, aproveite pra ver nesse momento também, depois que você assistir o nosso vídeo aqui com a doutora. Então, vai ser muito bacana a gente comentar sobre isso, porque tem muitas mulheres escrevendo no canal sobre esse tema. Na questão da Andréa Nóbrega, que chora ao contar da separação, porque ela tentou, ela separou depois de 20 e poucos anos, depois ela voltou, e foi difícil ela lidar com isso. Quando a mulher se separa, ela se sente praticamente sozinha no mundo. Eu acho que o senhor já escutou vários casos sobre isso. E tem algumas mulheres dando esse depoimento no meu canal, dizendo que é submissa ao marido. Por que hoje em dia as mulheres ainda são submissas aos homens? Então, essa é a pergunta que eu me faço o tempo todo. Sabia? Porque nós estamos no século XXI, a modalidade de relacionamento mudou. Hoje em dia tem o ficar, tem aquela coisa que ninguém mais tem medo de casar e separar. Antes era uma vergonha separar. Então, os casamentos eram mantidos daquela maneira, fosse o que fosse. Hoje em dia, mesmo com toda a modernidade, a mulher ainda está esperando o príncipe encantado. Ela se casa achando que ela é uma princesa, que ela vai ser salva pelo príncipe, e ela embarca nessa história. E que o príncipe não é um sapo. Não, ela acha que ele vai defendê-la dos monstros, e a gente está vendo que muitas vezes eles são os monstros. Então, quando eu falo para a mulher ir na prevenção, eu não estou culpando a vítima. Pelo contrário, imagina, eu sou mega solidária com a mulher. Mas como é que a mulher pode se proteger de algumas coisas? Ela tem que ser independente, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar. Não cabe mais, neste século, neste milênio, a mulher depender do homem. A não ser que ela queira, Lisa. Entendi. Tem algumas que se submetem. Tem muita mulher que ama cuidar da casa, não quer trabalhar, quer cuidar dos filhos. Está perfeito. Mas é porque ela quer isso. Agora, não porque o homem acha que ela não pode sair de casa. Entendi, entendi. E a mulher embala ainda nessa furada. Muitas mulheres eu vejo assim. E tem muitos casos que a gente vê por aí de mulheres assim. Porque o homem é abusador, muitos escondem, obviamente. Eles demonstram o que eles são depois, você já está casada. Mas muitos dão mostras, aquele ciúme doentio. Sim. Aquela coisa, a mulher é minha, não vai trabalhar. A mulher vai falar, que lindo, como ele me ama. A gente precisa parar de enxergar excesso de ciúme como prova de amor. A mulher tem que despertar para isso. Imagino. Gente, só voltando ao assunto novamente da Andrea, ela não sofreu, segundo a Andrea Nóbrega, não sofreu violência doméstica. A gente está trazendo esse caso por conta da separação dela com o Carlos Alberto de Nóbrega. Porque ela ficou sem função, de repente. E é uma das funções, inclusive, muito interessante falar isso, doutora, porque ela falou que não sabia nem entrar no banco. Sim. Porque ela terceiriza a individualidade. Ela é tudo marido que faz. Exatamente. E aí, quando você para, qual é o meu papel no mundo? Ela falou que quando ela descobriu que o banco tinha uma porta giratória, quando ela precisou ir ao banco pela primeira vez. Ela não sabia que tinha que deixar a bolsa dela guardadinha no lugar, para não passar com os metais, inclusive, enfim, celular, e entrar no banco naquela porta. Ela não sabia disso. Como que uma mulher, ela não entende isso depois de tantos anos? Pois é. É muito complicado, né? Por que que deixou que isso acontecesse? Deixou que isso acontecesse. Porque é um misto de acomodação. Eu acho que toda mulher já se acomodou no relacionamento. Você confia no marido. Sim. Entendi. A gente tem algumas perguntas. O pessoal nas ruas e mandaram também recadinho para a gente aqui, quando ficaram sabendo que a doutora Nair estaria aqui no nosso canal, que é muito chique, né, doutora? Não, é chique, é. Eu não estou amando. Está aqui com a gente. A gente vai, então, ouvir a primeira pergunta. Oi, doutora. Me chamo Manuela e eu queria tirar uma dúvida. Por que que a senhora acha que tantas mulheres se sujeitam à violência doméstica no Brasil? Obrigada, Manu. Vamos, então, responder para a Manu, doutora. Então, a Manuela quer saber por que tantas mulheres se sujeitam, né, à violência doméstica. Por acomodação, por medo de reagir. Primeiro, quando a mulher entra num ciclo de violência doméstica, ela já está há algum tempo com esse homem, né? Geralmente, já tem filhos, aí ela não trabalha porque ele não permite, ela não tem para onde correr. E o homem abusador, o que vai exercer a violência, Manuela, ele isola a mulher. Então, ela não tem mais amigas, muitas vezes não tem contato familiar, então ela não tem para quem pedir socorro. Então, ela vai se acovardando, medo, medo de morrer, porque ele sempre vai ameaçar. Então, ela vai ficando sem saída. Ela acha que ela está sem saída, na verdade. Nós temos mais uma pergunta que uma internauta mandou para a gente. Vamos ouvir agora. Oi, doutora, me chamo Miss Laine e eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber se uma conhecida minha, uma amiga, sofreu uma violência doméstica, como que eu posso trazer para ajudá-la? Obrigada, Miss Laine. Olha só, vamos responder então. Então, Miss Laine, se você souber de uma amiga sua que esteja sofrendo violência doméstica, você pode denunciar, porque antes a lei Maria da Penha, só a pessoa que sofria podia denunciar. Hoje não. Então, você pode denunciar, você pode entrar em contato com a família dela, porque muitas vezes ela não tem mais acesso familiar. Então, avisar as pessoas. E, claro, dar abrigo, no caso dela precisar fugir, uma grande amiga, às vezes fala, fica aqui em casa até ver como é que vai ficar a coisa. Porque muitas vezes está correndo risco de vida, sim. Entendi. Vamos à próxima pergunta, então. Vamos ver... Agora é um homem, hein? Eu vou. Oi, doutora. Eu gostaria de saber, se eu for vítima de violência doméstica, quem eu devo procurar? Obrigada. Obrigada, Gustavo. Olha só, então, dessa vez é um homem falando de violência doméstica. Sensacional, porque eles também podem sofrer. É que é óbvio que o homem é muito mais forte do que a mulher. Sim. Ou ele pode sofrer esse abuso de um companheiro também, né? E muitos homens não vão à delegacia denunciar porque eles têm vergonha. Nós vamos colocar, doutora, o número aqui embaixo, aqui embaixo, no GC, para que todo mundo possa denunciar. Sim, tem um disco e denúncia. É impressionante a quantidade de casos de violência doméstica. Parece que está aumentando, né? Chegando, inclusive, parece que está aumentando. E muitas mulheres morrendo, né? Sim, o feminicídio. É um feminicídio terrível. Não é só no Brasil, hein? Nós somos o sétimo país. Tem países onde as mulheres morrem em muito maior número. E, às vezes, né, doutora, começa na mulher, passa para os filhos. Sempre. É sempre assim, as histórias são sempre as mesmas. A mulher que sofre violência não é só ela, é a família inteira que sofre violência. Toda família precisa se reconfigurar, porque os filhos assistem ao abuso, muitas vezes sofrem o abuso, né? E, às vezes, eles atacam os filhos para agredir a esposa, para apavorar mais a esposa. E não é só filho, animaizinhos de estimação, sabe? Não tem limite para a perversidade. Um homem abusador, ele tem patologias e ele não vai parar. Mas por que você acha que esse homem, ele tem esse prazer? Será que a gente pode chamar de prazer? É perverso. Perverso. Ele vai se requintando. É uma coisa de família, é uma coisa da pessoa. Não, é uma patologia. Uma pessoa equilibrada não precisa fazer uma coisa dessas. Eu falo, por exemplo, tem alguns traumas. O pai que batia na mãe, o avô que batia na avó e começou a ver isso. É que a gente olha o abusador, o homem que mata, que bate, como simplesmente um assassino, que precisa ser contido e preso. Mas a gente também não para para olhar. Provavelmente ele tem uma história ruim. Ele pode ser fruto de uma família onde havia muito abuso. Entendi. É que a gente fica voltado para a vítima, na maioria das vezes. Mas já é um caso de utilidade pública, porque do jeito que estão as coisas, esses homens tinham que ser tratados. Mas isso não dá o direito dele ser cruel com a companheira. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então por isso que realmente tem que denunciar. Tem que denunciar. Tem, porque ela vai morrer. É. Se ela não denunciar, ela vai morrer. Lógico, não são todos que matam, mas eles acabam com a vida da mulher. Ela tem medo de respirar. Ela não consegue refazer a vida. Ela fica toda sequelada. Doutora, o que é pior? A violência física ou moral? Ai, a psicológica, a emocional também é muito ruim. Porque ela vai minando completamente a autoconfiança, a segurança, a autoestima. A mulher acha que ela é um lixo e que ela não tem como sair daquela situação. Inclusive algumas tentam suicídio, né? Sim. Todo abuso físico vem acompanhado do abuso psicológico. Entendi. O abuso emocional. Mas tem homens que eles são muito estratégicos, né? Sim. Eles não agridem, mas eles começam a trabalhar essa questão psicológica, né? Sim. Da companheira, né? Ele destrói a pessoa. E destrói a pessoa sem dar um tapa. Sem dar um tapa. Muitos dão tapas em lugares estratégicos que ninguém vê. E tudo isso é permeado de amor. Porque não é só porrada, não é só pancada o tempo todo. Tem as reconciliações, onde ele presenteia, ele é carinhoso, ele pede milhões de desculpas, perdão, eu não sei o que me deu, eu vou melhorar. E a mulher é criada pra aguentar coisa de homem. Parece que cabe a mulher fazer com que um casamento dê certo. A falha é dela, a vergonha é dela quando não dá certo. E tá completamente errada. Completamente errada. Doutora, assim como a senhora passou pela depressão, já passou por violência doméstica? Nunca. Nunca, por nenhum tipo de violência. E qual, então, tem muitas mulheres nos assistindo agora, né? Qual o caminho que ela deve tomar? Primeiro, se ampare, né? Porque é muito difícil você pegar filhos e sair do nada, pra onde, né? Então, eu acho que quando a mulher tá sofrendo violência, ela já tem que começar a se organizar. Recorrer à família, pedir ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda, sabe? Denuncie. Existem abrigos onde eles podem colocar a mulher num caso de risco iminente, sabe? Peça pra família ajuda, peça ajuda pra amigos, né? Deixe que as pessoas saibam o que tá acontecendo na tua vida. Porque ele vai isolando, claro, pra ninguém ter acesso ao que tá acontecendo lá. Então, denuncie, bote a boca no mundo. Se vê que realmente a coisa é muito grave, muito séria, aí tem que fugir. Tem que se organizar, né? Porque o que não pode é ficar lá esperando pra morrer. É, verdade. Tem muitas mulheres trans também. Muitas. Que passam também por isso. Ela também tem o direito da Lei Maria da Penha, né? Vamos deixar isso claro também, né? Claro, claro. Lógico que tem. Tem que pedir ajuda, sim. Tem que denunciar. Tem algumas meninas que não têm essa consciência. Algumas mulheres trans que são colegas e mandam recados também no canal e nas minhas redes sociais. E que expõe isso pra mim de uma forma muito grosseira, inclusive. E que o companheiro bate, que o companheiro também machuca, achando que ela também não tem esse direito. Mas olha que papel importante que você tem, que eu tenho, que nós temos de orientar, sabe? De abrir os olhos. Mulher tem que parar de achar que ciúme é sinal de amor. Mulher tem que parar de achar, mulher que eu digo trans, o que for, sabe? Qualquer ser humano que sofra violência. Porque homem também sofre. É claro que mulher é uma maior escala. Mas achar que um tapa ou empurrão é porque esse homem te ama tanto que ele não conseguiu se controlar, sabe? Ou achar que ele pode te bater ou te ofender porque você fez algo errado. A mulher precisa parar de puxar pra ela o erro. A mulher acha... Muita mulher casada não entende que ela tá sofrendo um estupro. Se ela não quer transar, ela não é obrigada. Mas ela acha que como é marido, como que é o dever dela. Quer dizer, é uma coisa incrível. E ele vai pra cima, né? Vai. Transa com a mulher e sem vontade alguma... Isso é estupro. E o estupro é psicológico também, né? Moral. Moral, né? Acaba com a moral da mulher. Exatamente. Ela falou, não tenho saída. E a saída é justamente procurar ajuda de pessoas incríveis como a doutora Anaí. Estamos aqui pro que vocês precisarem. Então, doutora, qual tuas redes sociais? Fala pra gente. Ah, então, olha. O meu Instagram é Dranaida Mico, né? De doutora DR Anaida Mico. E papo com a Anaida Mico, meu canal no YouTube, tá? Eu espero vocês lá. Isso, gente. Olha só. Então, inscreva pra doutora Anaí. Acompanhe sempre ela nos casos de família. E você queira também mandar perguntas pro nosso canal, envia vídeos pra gente, pra sugestões de pautas. Inclusive, a gente tá adorando conversar com vários especialistas. Já conversamos sobre depressão. Agora estamos conversando sobre violência doméstica. Envie os vídeos e sugestões de pautas para pautas arroba lisagomes.com.br. Doutora. Ai, foi um prazer. Prazer foi meu. Seu canal é maravilhoso. Obrigada. E eu espero que a gente possa fazer essa diferença mesmo. Sim. Porque eu tenho que contar um segredo. A senhora também fez muita diferença na minha vida em grandes momentos que eu assisti casos de família e que eu escutei alguns conselhos seus, inclusive na questão da transição de gênero, né? No momento que eu estava precisando me aceitar como transexual e eu te escutei algumas vezes e isso foi muito bacana. Nossa, fico muito feliz. Obrigada. Eu só tenho a agradecer. Porque é uma... Gente, não é tudo de bom quando você sabe que você ajudou uma pessoa sem nem imaginar. É, você... Você atinge corações e vidas e mentes que você nem sonha. Foi muito importante pra mim os momentos que eu assisti o caso de família e que vem sempre esses temas, né? Os temas LGBTQ+. Enfim, isso foi importante pra mim naquele momento, como tá sendo importante pra tantas meninas. Que bom. Isso é que é bom. Sigam a gente nas redes sociais. Beijo, gente. Liza Gomes Repórter. Blog da Liza e Notícias dos Famosos www.blogdaliza.com.br E chegou a hora da gente almoçar aqui do Prazeres da Carne. Vamos comer? Vamos. Obrigada. Obrigada a toda a equipe do Prazeres da Carne que deixa sempre a gente aqui muito à vontade. Beijos. Compartilha essa entrevista que ficou sensacional. Tchau, tchau. Tchau, tchau.